Como vocês sabem, eu sou um fumante assíduo, vocês não sabem disso, vocês não me conhecem, mas eu fumo aqui o Malboro. E o cigarro que eu estava lendo aqui na bula, ele é um pouquinho mais forte que o cigarro brasileiro. Ele contém 50% a mais de hormônio, 60% a mais de testosterona e 80% a mais de progesterona. Como vocês sabem, eu só fumo um maço de cigarro por dia, mas tudo bem, alguma coisa a gente tem em comum? Então, continuando a filmagem, antes de tudo, o seguinte, o que o Ricardo falou de progesterona, hormônio no cigarro, eu não fumo, não gosto de fumar, e é exagero dele, esse negócio de progesterona não tem nada a ver, ou influi em nada. Vamos voltar a filmar lá, bicho. Vamos. Então vamos. Tá legal? Eu tô bem. Tá bem? Eu só fumo mesmo porque eu tô nervoso hoje. Hoje eu fumo um pouquinho a mais. Então vamos. Então vamos. Vamos. Esquece o que eu falei, tá?